Infelizmente hoje está chovendo muito, vai captar um pouco desse som de chuva no áudio aqui do vídeo mas graças a Deus está chovendo e é isso que importa e nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês que é como monitorar o som a longa distância no Android deixar ele assim desligado e saber o que está acontecendo a uma longa distância com aí qualquer fone, bluetooth que você tenha e é uma função nativa, não tenho certeza se vai funcionar em qualquer Android é legal você testar porque a função é bem útil vamos supor que você tem um filho e quer saber o que ele anda conversando ou talvez você tenha um recém-nascido, quer monitorar se ele está chorando ou não no outro quarto dá para fazer isso e não use né pessoal, para monitorar alguém sem a permissão isso não é legal, não faça isso de forma alguma quero dizer que esse vídeo é em oferecimento a melhor internet aqui da minha região que a nossa parceira Acesse Comunicação com Acesse você consegue escolher o melhor plano que se encaixa no seu orçamento e na sua necessidade e essa é a internet que eu uso, que eu super indico e eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo para vocês eu vou mostrar essa função então, como eu disse esse teste aí do seu Android, aqui eu uso um smartphone da Samsung com Android 10 e tem essa função escondida em uma opção de acessibilidade no smartphone e a primeira coisa que a gente vai fazer é conectar o nosso fone aqui Bluetooth aproveitando aqui para mostrar esse fone da Pamu que chegou para mim ela mandou aqui para o canal, bem legal, tem um grave muito legal um fone que tem um preço mais barato e você tem um imã aqui atrás que dá para você colar aí no seu computador a entrada é tipo C e vale super a pena esse fone, eu gostei bastante e também a durabilidade dele é muito boa não precisa ficar carregando todo dia vai durar alguns dias tranquilamente aí para você de acordo com o seu uso então vou deixar o link desses fones bem legais aqui debaixo do vídeo para vocês vamos lá então, a gente vai tirar ele aqui para a gente conectar via Bluetooth vamos aqui para a tela do smartphone concluído, eu vou mostrar aqui a opção para vocês que fica em configurações e aí você vai entrar lá embaixo e vai procurar pela opção acessibilidade e vai ter aqui melhorias de áudio a gente vai entrar nessa opção e vamos habilitar amplificar o som ambiente habilita aqui ele vai te dar uma explicação para você poder habilitar facilmente essa opção com atalho de dois dedos passados na tela de cima para baixo eu vou apertar aqui, entendi mas também depois de habilitado você tem aqui em cima a opção nas notificações para você ativar aqui basta apertar nesse play vai ativar a função e você vai começar a ouvir tudo no ambiente à volta do seu smartphone ele está captando então o áudio do ambiente ao redor do meu smartphone eu só estou ouvindo a minha voz porque o smartphone está aqui perto de mim mas você vai colocar o smartphone no local que você quer captar o som do ambiente e aí não vai dar esse eco você pode fazer em uma distância via bluetooth então funciona bem essa função e não precisa de aplicativos para fazer é uma função bem interessante que eu decidi trazer para mostrar aqui para vocês peço like, deixo o joinha nesse vídeo, é muito importante infelizmente o youtube não manda nem para 10% dos inscritos então entra aqui debaixo, compartilha com qualquer pessoa e também venha se juntar o nosso canal aperta aqui debaixo no se inscrever apertou no sininho, marca todas e quando eu trazer um próximo vídeo de tecnologia você vai receber aí na sua inscrição do youtube é isso pessoal, um forte abraço a todos e valeu!